Fala torcedor do Timão, antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia. Augusto Melo está prestes a contratar o jogador para o Corinthians. O zagueiro de 20 anos chegou ao Timão para fortalecer a base, mas planejou para os profissionais. Diretoria segue atenta ao mercado. Confira. Romero se destacou na vitória do Timão na Sul-Americana. Na terça-feira, 9 o Corinthians derrotou o Nacional do Paraguai por 4 a 0 na Neoquímica Arena. Com dois gols marcados por Romero, Pedro Raul e Yuri Alberto, o camisa 11 atingiu uma virada histórica na história do clube, tornando-se o jogador estrangeiro que mais marcou gols em sua história e o jogador estrangeiro que mais marcou gols no Arena. O saldo de gols de Romero permite que Romero ultrapasse Paolo Guerreiro, que atualmente está em segundo lugar. Antônio Oliveira não pôde participar no campo por falta de autorização da UEFA e foi representado pelo seu assistente Bruno Lazzaroni. Uma noite especial para Timão e Romero, que entraram para a história da Neoquímica Arena. O atacante paraguaio marcou dois gols e se tornou o maior goleador da história do Timão. Além disso, Romero marcou 55 gols pelo Corinthians, superando o Guerreiro, que marcou 54 gols pelo São Paulo, e se tornou o jogador que mais marcou gols estrangeiros na história do clube. Mas no futuro o clube quer fortalecer o time agora e nos próximos anos. Recentemente a base ficou ainda mais forte com a conquista da Copa São Paulo de 2024. Segundo o site Meu Timão, o Corinthians está perto de contratar o zagueiro paraguaio Adrián Brizuela, de 20 anos. Inicialmente, o zagueiro terá menos de 20 anos, mas já possui contrato profissional. Portanto, segundo Meu Timão, as negociações já estão em fase final e prestes a terminar. Adrián Brizuela atualmente defende as cores do Tacuari, mas não participou de competições oficiais. Porém, as coisas são diferentes na seleção paraguaia, da qual ele é ex-capitão. E você quer contratar profissionais? Neste curto período de negociações dos jogadores que disputam o campeonato estadual, o Conselho ainda não assinou contratos com os demais jogadores para a temporada de 2024. Por outro lado, surgiram rumores por trás do timão. Carlos Miguel, segundo goleiro dos atuais jogadores, estaria no Santos devido ao conflito na Série B. Embora a situação de João Paulo seja desconhecida, seu adversário teria interesse em contar com o goleiro do timão. Porém, segundo Jorge Nicola, essas negociações não deveriam acontecer. O Corinthians não tem intenção de vendê-lo. A torcida espera reforços para a disputa da Copa Sul-Americana e também o campeonato brasileiro. Lembrando, até o momento, o time de Antônio Oliveira não garantiu a classificação para a Copa do Brasil de 2025, competição que rende bem financeiramente aos clubes. Mudanças dentro do elenco. Com a sequência da Copa Continental, Antônio Oliveira pode dar oportunidades para alguns jogadores que perderam espaço durante o campeonato paulista, onde a equipe ficou ainda na primeira fase. E aí, fiel torcedor, você acha que Adrián Brizuela é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!